Eu bolei uma teoria, sim, eu bolei uma teoria, uma hipótese muito da hora e que realmente pode acontecer no CSGO, que é, nada mais nada menos, o lançamento de uma nova skin Dragon Lore. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, estamos aqui não só para mais um vídeo, esse daqui é o primeiro vídeo do ano de 2019. Sim, o primeiro vídeo do ano está saindo apenas no dia 5, eu peço perdão, porque eu estava relaxando, cara, eu estava descansando, meio que tirando umas férias. Porém agora o canal volta com tudo, então, véi. Se você está caindo de paraquedas aqui agora, não me conhece, prazer, né, eu já disse, meu nome é Rian. Esse aqui é o canal Cachorro 1337 e eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. E se você não sabe também, pra todo mundo que é inscrito no canal, eu faço um sorteio todos os vídeos. E provavelmente você também não sabe que em todos os vídeos aqui do canal, eu faço um sorteio de uma USP Cyrix, caso o vídeo bata 5 mil likes em até 24 horas. Porém, já que é o primeiro vídeo do ano, vamos começar com o pé direito, cara. USP Cyrix é o ca... Nesse vídeo eu estarei sorteando nada mais nada menos que uma USP Neonor. Sim, uma USP Neonor é uma USP lindíssima. E para participar do sorteio dessa linda USP Neonor, você basicamente tem que ser inscrito no canal e deixar o like. Porque o sorteio só acontece caso o vídeo bata 5 mil likes em até 24 horas. E para participar, você tem que comentar aqui no vídeo o que você acha da skin Dragon Lore. Sim, o que você acha aí da skin Alp Dragon Lore, a skin de Alp mais cara do jogo. Pra quem não sabe, essa é uma Dragon Lore, eu tenho uma, né, essa é a minha, é Factory New. Dependendo do float, essa skin pode custar até mais de 2 mil dólares. E eu quero saber o que você acha dessa Alp. Vale o preço? É bonita? Eu acho que é a Alp mais bonita do jogo. Então comenta aí o que você acha da Alp Dragon Lore que daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 5 mil likes, eu irei fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai ganhar uma linda USP Neonor, demorou? E lembrando que só participa do sorteio quem é inscrito no canal. E mesmo que você não queira participar do sorteio, cara, se inscreve aí, mano. Eu posto bastante vídeos legais de CSGO e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal Cachorro 337. Enfim, galera, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto do vídeo. Bem, eu bolei uma teoria, sim, eu bolei uma teoria, uma hipótese muito da hora e que realmente pode acontecer no CSGO, que é, nada mais nada menos, o lançamento de uma nova skin Dragon Lore. Porque, pra quem não sabe, a skin Dragon Lore hoje só existe para AWP, não existe para nenhuma outra arma. Existem diversas skins do CSGO que existem para diversas armas diferentes, como, por exemplo, a própria Neonor. A Neonor existe para AWP, para M4A4 e também para USP. A skin Asimov, ela existe pra cá, pra M4A4, pra WP, pra P250, pra P90. Já a Dragon Lore não, ela existe apenas para AWP. Aí você me pergunta, pô, Cachorro, como que eu dropo uma Dragon Lore? Como que as pessoas podem ganhar uma Dragon Lore? Bem, você pode abrir um pacote de lembrança da Cobblestone, que, pra quem não sabe o que é um pacote de lembrança, durante o Major, os espectadores têm uma pequena chance de dropar um pacote de lembrança daquele determinado mapa que está sendo jogado. Então, por exemplo, Major tá tendo lá um jogo da MIBR contra a Faze, no mapa da Cubble, eu tô assistindo, pela transmissão oficial, então, pela GoTV, eu tenho a chance de dropar um pacote de lembrança da Cobblestone. E nesse pacote de lembrança da Cobblestone, eu posso ganhar as skins Souvenirs, ou seja, as skins de lembrança, dessa coleção da Cobblestone, incluindo a Dragon Lore. Ou seja, abrindo um pacote de lembrança da Cobblestone, eu posso dropar, nada mais dá menos, que uma Dragon Lore Souvenir Factory New, que custa em torno de 15 mil dólares. Pelo menos 15 mil dólares. É loucura, não é loucura? Não é à toa que um pacote de lembrança da Cobblestone custa cerca de 100 reais. Se vocês querem que eu faça um vídeo abrindo, não diversos, mas alguns pacotes de lembrança da Cobblestone, digam nos comentários, que eu posso sim estar trazendo para vocês. Além disso, você pode dropar uma Dragon Lore, fazendo contrato de troca, utilizando uma M4A1S Knight. Ou você pode ter a sorte de dropar uma Dragon Lore, cara, simplesmente jogando uma operação, principalmente. Eu lembro que a última operação do CSGO, que foi a Operação Hydra, lá em 2016, muitas pessoas droparam a Dragon Lore, o que é muito, muito raro, mas acontece. Eu dei o exemplo para vocês do pacote de lembrança da Cobblestone, porém, existe pacote de lembrança para todos os mapas. Inferno, Mirage, Overpass, cada pacote de lembrança tem em seu interior, podemos dizer, né? Fica estranho, mas em cada pacote de lembrança temos uma coleção de skin diferente. Acontece, pessoal, que no último Major, o Major que aconteceu lá em Londres, organizado pela FaceIt, a Valve atualizou as skins da coleção do mapa Inferno e também do mapa Nuke. Ou seja, as skins antigas dessas coleções foram trocadas por outras. Na época, eu fiz um vídeo apresentando todas as skins, explicando como que funcionava esses pacotes de lembrança. Uma coisa que talvez não tenha citado naquele vídeo, mas que eu irei citar aqui agora, é que as skins que ficaram para trás, ou seja, as skins que foram substituídas, elas não irão mais dropar no CSGO. Então, naturalmente, elas irão ficar mais raras, porque a busca aumenta e já que não dropa mais, ela fica mais cara, ela fica mais rara. Bem, basicamente é assim que funciona. Então, já que no último Major, a Valve atualizou as skins dos pacotes de lembrança da Inferno e também da Nuke, né, a coleção desses dois mapas, nada impede que nos próximos Majors, como, por exemplo, esse agora, que vai acontecer em fevereiro, em Katowice, ela também atualize a coleção de outros mapas. E quem garante que ela não atualize a coleção da Cobblestone? Eu acredito que a Valve, com o tempo, ela vai atualizar todas as coleções de todos os mapas. Consequentemente, a Dragon Lore fica para trás, e aí podemos ter uma nova Dragon Lore para a coleção da Cobblestone. Mas aí você fala, Cachorro, a Valve atualizou lá a coleção da Inferno e da Nuke, e as skins que vieram não tinham nada a ver com as skins das coleções anteriores. Sim, cara, realmente, porém temos uma diferença, que o mapa da Cobblestone tem o símbolo da Dragon Lore. Então a Dragon Lore, a skin Dragon Lore, veio daquele desenho que tá na parede do mapa da Cobblestone, o mapa da Cobblestone atualizou, passou por um remake, e mesmo assim aquele desenho continua. Então, cara, o que impede de termos a skin Dragon Lore para outra arma? Já que a Valve costuma fazer muito disso, a Valve faz muito disso. Ela, mano, pega as diversas skins e lança para diversas armas. Eu dei o exemplo nisso do vídeo. Asimov, Neonor, diversas skins, caras. E o que eu quero mostrar para esse vídeo, é que já teve um cara que criou algumas armas do CSGO com a skin da Dragon Lore. E ficou bem legal, cara. Não fugiu do padrão da Alpe Dragon Lore. Ficou muito insano. Esse cara é o Ares, ele já criou diversas skins e colocou na oficina, porém, nunca, nenhuma skin desse maluco foi colocada no CSGO. Isso deve ter sido um pouco frustrante para ele, tanto que agora, muitas de suas skins foram para o Vigol, que para quem não sabe, o Vigol é um sistema de skins que foi criado para manter sites de apostas e tudo mais. A Valve não gosta, a Valve é meio que tretada com esses caras. Então, já que esse maluco entrou para o Vigol, dificilmente alguma skin dele entrará para o jogo. Porém, a Dragon Lore não é criação dele. Ele não criou a skin Dragon Lore, ele não criou a Alpe Dragon Lore. Ele basicamente colocou a skin, né, Dragon Lore, em outras armas. Ele fez ali um encaixe. E ficou bem legal. Podemos, sim, utilizar como uma base para saber como será uma futura skin de Dragon Lore para outra arma. Começando aqui pela Mag7 Dragon Lore. Cara, eu sou fã de Dragon Lore. Eu sou fã dessa skin. Eu já disse diversas vezes que é a minha skin preferida do jogo, que se eu pudesse ficar com apenas uma skin no meu inventário, provavelmente seria a Alpe Dragon Lore. Então, estou passando aí na tela para vocês como seria uma Mag7 Dragon Lore. Eu acho que, sim, é bonita, mas eu não gostaria de ver outra skin de Dragon Lore na Mag7, porque é uma arma que a galera não costuma utilizar com muita frequência. É difícil alguém que compra Mag7, tipo, todos os armados. Então, sim, gostaria de ver uma outra skin de Dragon Lore no jogo, porém, numa arma que a galera costuma utilizar um pouco mais, como, por exemplo, a Jiggle, cara. A Desert Eagle. Esse cara também criou uma versão da Desert Eagle com a skin Dragon Lore e eu confesso que ficou espetacular, mano. Encaixou demais. Ficou, mano, perfeito. Para quem não sabe, por ser uma skin de coleção, né, uma skin que não dropa na caixa, mas sim em operações ou em pacotes de lembrança, se lançar uma nova Dragon Lore, ela não terá a sua versão StatTrek, assim como não existe Alpe Dragon Lore StatTrek. É por isso que eu acho que talvez a Jiggle seja a melhor opção, porque temos uma skin lendária para Alpe, que é a Dragon Lore, temos também a Medusa, temos skins lendárias para M4A4, como, por exemplo, a HAL. 47, temos a Fire Serpent. Para Jiggle, temos ali a Blaze, né, que é uma skin bem carinha, mas não é uma skin, digamos, lendária. Se eu pudesse escolher, eu acho que eu gostaria de ver a Dragon Lore para Desert Eagle, mano. Seria uma skin de Desert Eagle que, pelo amor de Deus. Mas, para quem discorda de mim e gostaria de ver uma Dragon Lore numa M4A4, numa K47, esse cara também criou a versão da Dragon Lore para essas coats. Essa imagem que vocês estão vendo na tela seria uma possível M4A4 Dragon Lore. Cara, confesso que ficou irado demais, eu achei lindo, perfeito. Não sei se seria mais bonita do que a HAL. É difícil, cara, é difícil. Gosto é gosto, cada um tem o seu. Mas eu acho que o Dragão encaixou muito bem, a parte quadriculada encaixou muito bem. Eu, particularmente, gostei bastante, cara, sério. E temos também a versão para a K47, mano. Eu confesso que eu gostei mais dessa skin na AK do que na M4A4. Mas, dificilmente, eu trocaria a minha Fire Serpent Factory no Start Track por uma K47 Dragon Lore. Porque eu gosto de contar kills em armas que eu utilizo bastante. Ou seja, basicamente, eu gosto de ter skins Start Track para aquelas armas que eu uso muito, durante um competitivo, por exemplo. No caso, a K47 eu uso bastante. Se lançasse uma K47 Dragon Lore, não teríamos a versão Start Track, como eu já disse. Então, eu provavelmente iria preferir a Fire Serpent. Porém, ficou muito bonito, cara. Ficou muito, muito bonito. Eu acho que seria muito louco ver mais uma skin de Dragon Lore no CSGO, manos. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, não perca tempo, cara. Por favor, se inscreva, ative o sininho e deixa o like, cara. Porque com 5 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Nionor. E para participar do sorteio, você tem que, basicamente, comentar aí no vídeo o que você acha da skin Dragon Lore. Comenta aí, cara. Dá sua opinião sincera. Eu não vou ligar se você falou bem ou se você falou mal da skin. Até porque eu não sou o dono da skin. Eu não sou o criador. Então, comenta aí com sinceridade o que você acha da skin Dragon Lore. E daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar uma dessa pra casa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau, tchau, tchau.